O policialista derruba radares e é encontrado dormindo no carro. Caminhão arrasta postes e deixa o trânsito caótico. Acidente entre dois veículos provoca mortes na região do sudoeste. Acompanhe as imagens. Uma batida na PR-570 em Sulina, no sudoeste do estado, terminou na morte de quatro pessoas. O pai e a filha mais velha voltavam para casa ontem depois de conhecerem o caçula na maternidade de Chopinzinho. No outro carro estava um casal que também morreu na hora. Chovia no momento do acidente. Em Curitiba, durante a madrugada, um motorista ficou ferido depois de derrubar dois radares na linha verde. O homem, de 27 anos, dirigiu um carro importado e perdeu o controle depois de passar por uma curva. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, ele estava dormindo. Segundo testemunhas, o motorista tinha sinais de embriaguez. Também na capital, o motorista de um caminhão enroscou a carroceria em fios da rede elétrica e derrubou postes próximo a uma universidade hoje de manhã. Até a chegada dos agentes de trânsito, motoristas orientaram o tráfego no local.